Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e chegou pra mim uma encomendinha da Xen. Então eu resolvi abrir com vocês pra ver tudo que chegou, se chegou legal. Olha, eu vou começar por essa. Isso aqui é um conjunto, foi R$ 28,00. É um conjunto de silicone. Olha, achei legal que vem numa caixinha. Legal. E ele é preto, porque o que tava lá de oferta era o preto. E eu comprei mais por causa dessa colher. E eu vou falar com vocês, assim, não fique assim, muito... Ela é muito molinha, sabe? Eu tenho uma colher dessa e ela é um pouquinho mais firme. É de silicone, é de boa qualidade. Só que eu tava esperando um pouquinho mais durinha. Que eu não tô achando. Ó, essa aqui é um pouquinho mais durinha. Essa aqui já é melhor pra mexer as coisas. Ah, já gostei dessa pra mexer. E aí veio uma mini colher. Olha, em comparação dessa. E veio um pincel. Um pincel. Um pincel. Uma outra mini espátula também de mexer. E uma espátula também. Só que essa é tipo de passar coisas. Sabe? Gostei. O material é bom. Aí redei ali. Aí agora veio esse... Isso aqui, vocês estão enxergando pouco? Deixa eu parar aqui. Isso, focou. Olha, gente. Isso aqui é pra controle remoto. Não riem. É um... É protetor, sabe? Pro controle remoto. Eu vou pegar o controle pra colocar. Pra ver se vai dar certo. Coloquei no controle, olha. Ele tem umas orelhinhas. Como se fosse coelho. Deu super certo nesse controle. Na verdade, o que eu mais uso é esse controle. Eu queria pra esse. Só que... É visível que sobrou muito, né? Mas é bom eu saber que... Quando eu for comprar de novo, eu já... Preço mais atenção nas medidas, né? Custava eu prestar? Não, né? Aí eu vou comprar lá. Tem parece que de ar-condicionado, sabe? Que é menor. Eu vou comprar pra esse aqui desse. Porque ele estica, gente. Ele é de uma ótima qualidade, né? Ah, que é silicone duro, não. Ele é um silicone bom, sabe? Ah, eu gostei. Ele serve até num controle um pouquinho maior do que esse. Mas larguinho também. Que ia ficar mais justo. Mas ficou legal. Eu... Eu gostei. Ficou interessante. Uma bobeirinha interessante. Vamos pegar outra coisa daqui. Ai, gente. Que decepção. Começou a vim a decepção. Isso aqui... É uma forma... É uma forma de chocolate. Porém, gente. Pensa. Olha o tanto que ela é profunda. Nada, né? Ela é muito, muito fininha. Eu achei que ela era igual a que a forma que a gente tem. Dessas, assim, portadas de chocolate. Não é? Dá pra fazer os apliques que eu tava querendo, né? Fazer os apliques de chocolate. Mas... Pra fazer como doce mesmo, não dá. Mas pra aplique vai dar sim pra fazer. Olha. Ela pode ir até no forno. Até 230 graus Celsius. Ela pode ir. Ir 40... É... Menos 40. É. É boa. Porém, eu achei que era mais profunda. Você olhando assim, você acha que é, né? Mas você olha assim de ladinho. Olha a finurinha. É legal. Mas eu achei que era mais. Mais uma coisinha do pacote. Ah, gente. As coisas da Chen chegam tudo num pacote só. Gostei. É... Olha. Esse negócio é um negócio de pône planta. Eu vou deixar aqui... Aqui, na verdade, né? Vou deixar o... O que que serve isso? Isso é pra você colocar... Enroscar aqui uma garrafa. Enfincar na planta. E aí, ele tem esse... Aqui, você enfinca na planta, viu gente? Desculpa aí. Aí, aqui, ó. Você encaixa isso aqui. Aí, aqui vai sair... Muita ou pouca aguinha vai gotejar na planta. Pra quando você viaja. Ou sua mambaia. Porque sua mambaia é chata. Ela gosta de muita água. Mas, assim, né? Pouca de todo dia, né? E aí, você tá sem tempo de molhar. Eu gostei. Eu achei até que era menor. E é um tamanho bem bom. Então... Muito ok esse. Ah, eu esqueci de falar que eu vou deixar aqui também o quanto que custou cada coisinha. Porque eu já não sei muito bem quanto que custou cada coisinha, não. Aí, tem isso daqui. Que isso daqui é de prender sua plantinha, igual eu tenho de boia. Ela é uma... Ela cai. Aí, eu não quero que ela caia. Eu caio. Então, como eu tava falando, chegou esse negocinho aqui. É um negocinho que eu vou deixar aqui também. É pra você colocar os galinhos da sua planta, sem machucar ela. Pra você movimentar os galinhos da sua planta. Tipo, igual jiboia, né? Que é uma trepadeira. Aí, eu achei muito legal. Porque no meu banheiro, eu tenho uma jiboia gigante. Então, eu acho que vai ficar fofinho. E chegou direitinho. Veio o adesivo. E um milhão disso aqui. Mentira, deve ser umas dez, né? Deve ser dez. Mas aqui, eu vou deixar tudo aqui. Eu vou deixar o preço e quantas unidades que veio. Ah, chegou esse cortador. Eu achei ele bem legal, porque ele não é aquele coração fechado. É aquele coração gordinho. Gostei. Gostei. Ele é assim. Não tem muito segredo. Cortador. Pra gente cortar pasta americana, biscuit. Legal. E, por último, chegou esse aqui. Que eu tava... Ah, eu não sabia que cor que ia chegar. Era aleatório. Esse aqui ia ser rosa mesmo. Só que esse aqui era aleatório. Não tinha como escolher. E chegou dessa cor. Pra mim, tanto faz. É ferramentas pra biscuit. Deixa eu abrir aqui. Eu gostei bastante. Veio... Veio bem do jeito que eu imaginei mesmo. Boa. Ah, chegou bem do jeito que eu achei mesmo. Peças grandes. Olha. Aquela peça que faz esse zigue-zague. Cortador, sabe? Esse aqui é um marcador. Eu achei o preço bem bom. Outro tipo de marcador. Um tipo de boleador. Olha. E tem esse outro boleador. Eu não tinha desses tamanhos. Olha. De fazer boquinha. Esse aqui veio sem acabamento. Sabe? Mas é só você... Só você cortar. Ô, gente. Minha mão tá meio suja assim. Tem um sujinho. É tinta. Tô mexendo com tinta. E... Quando correr chegou, fico cuidando. Dá pra abrir. Corri. Vim abrir. E não lavei a mão direito. De tinta. É... Olha. É muito legal. Gostei. O acabamento é bom. Só o de boquinha. Que tá precisando dar uma ajeitadinha. Mas eu vou ajeitar. Olha. Esse aqui é aquele cortador. Tipo pizza, né? E do outro lado é um... Esse marcador. E mais esses dois aqui. E aí... Essas foram as comprinhas da Shein. Eu vou deixar os preços. Vou deixar quanto tempo demorou. Que demorou muito. Demorou mais de um mês. Mas eu vou deixar tudo aqui. Quanto tempo demorou e tudo. Eu gostei muito. Beijos. Tchau. Tchau.